Olá meus amigos, estou gravando esse vídeo para responder muitos e-mails que eu recebo não só e-mails, mensagens nas redes sociais sobre as carretilhas que eu utilizo no programa Pura Pesca quem acompanha meu programa sabe que eu utilizo as carretilhas da Sainte já tem um bom tempo e aí eu vou mostrar para vocês três modelos de carretilha que são os mais frequentes que estão nas pescarias junto comigo. Primeiro eu vou falar para vocês dessa carretilha aqui a Viseu Carbon, uma carretilha extremamente linda, uma carretilha leve e vou mostrar no detalhe aqui para vocês. Vamos lá, essa aqui é uma carretilha que tem 180 gramas, carretilha leve, uma carretilha que tem 8 kg de drag, velocidade de recolhimento 8.1, 12 rolamentos, importante falar que os rolamentos delas são inoxidáveis, então você pode pescar com ela na água salgada. Coroa e pinhão em latão e olha lá, importante falar, nessa carretilha Viseu Carbon, pinhão é apoiado no rolamento e o carretilha dela é um carretil flutuante. A Sainte popularizou essa questão do carretil flutuante que faz o seu arremesso ser muito mais longo, uma carretilha aí que tem capacidade de linha 100 metros 0,28. Então você tem nessa carretilha aqui, leveza, força, capacidade de linha e capacidade de arremesso longo. Aqui na Viseu Carbon, o ajuste aqui dos freios, aqui pessoal, você tem os ajustes aqui por fora, tá? E você tem também aqui a possibilidade de ajuste interno, aqui nas buchas, então se você pegar o ajuste interno e o ajuste externo, você tem 25 micro ajustes para ajudar aí no seu arremesso. Então essa é uma das carretilhas que eu utilizo no meu programa Pura Pesca, Viseu Carbon. Vou mostrar uma outra aqui para vocês. Essa aqui é a Sole G3. Sole da família das carretilhas Sole, uma carretilha já consagrada aí no mercado, uma carretilha que já está na sua terceira geração. chassi dela em alumínio, pinhão e latão apoiado no rolamento. Para abrir a tampa lateral da mesma forma, você tem aqui esse parafuso, você abriu a tampinha aqui, você vai ter acesso aos freios. Aqui você tem a possibilidade de ajuste de freio centrífico nas buchas. Caso você tenha dúvida, quando eu levanto a bucha aqui, eu ativo o freio. Quando eu abaixo a bucha, eu desativo o freio. Nota que essa aqui está ativada e essa aqui está desativada. Simples de fechar aqui. Ajuste aqui dela mecânico ponto a ponto e você tem agora na Sole G3 o sinal sonoro de saída de linha. Muita gente gosta desse sistema sonoro de saída de linha. E na Sole G3 agora você tem dois tipos de carretéis. Um carretel com maior capacidade de linha e o outro carretel mais raso, que transforma a carretilha numa carretilha finesse. Tanto que você tem a Sole G3 e a Sole G3 finesse. Uma carretilha realmente fantástica. Fantástica essa aqui que já está na sua terceira geração. Na Sole G3 você vai ter quatro quilos de drag e ela está muito leve. Aproximadamente 167 gramas. E os rolamentos são sete rolamentos inoxidáveis. Então você pode pescar na água salgada tranquilamente com essa carretilha aqui. Lembrando que essa carretilha aqui você tem aqui ó os pegadores dela emborrachados. Então isso aqui faz com que você tenha um pegador muito confortável para você pescar durante o dia inteiro. Lateral em grafite. Muito legal essa carretilha aqui. Já pesquei demais. Já peguei muito peixe. Já coloquei ela realmente a prova. E essa aqui eu posso dizer para vocês que aguenta muito peixe, hein? E olha lá. Depois da gente usar bastante as carretilhas da Site. Eu já uso aí há bastante tempo no programa Pura Pesca. Você já deve ter visto bastante. Eu fui convidado para desenvolver um projeto junto com a Site. Que é a carretilha Evox. Uma carretilha que eu assino. Uma carretilha que tem 12 rolamentos. rolamentos também inoxidáveis. Uma carretilha com velocidade 8.1. Ou seja, uma volta completa da 8 voltas. Aqui no carretel. Uma carretilha extremamente leve. Pegadores em EVA. Vou mostrar ela mais no detalhe para vocês agora. Agora no detalhe aqui para vocês. Uma carretilha que tem chassi, laterais e manivela em carbono. Carretel dela em alumínio com bastante capacidade de linha. Coroa e pinhão em latão. Chama atenção aqui, moçada. Para o distribuidor de linha dessa carretilha. Olha lá. O distribuidor de linha dessa carretilha aqui. Ele é cônico. Vou mostrar por aqui. Ele é cônico. Ou seja, não importa de onde a linha do carretel saia. Ela vai sair com menos atrito. E vai fazer com que o seu arremesso seja mais longo. Então esse aqui é um sistema que a site desenvolveu e utiliza. É uma revolução aí nesse sistema de arremessos. Ele é cônico e triangular ao mesmo tempo. Esse distribuidor de linha aqui. Muito legal essa carretilha aqui. E o EVOX da carretilha nada mais é do que a evolução das carretilhas da site. Doze rolamentos inox. Você pode pescar em água salgada tranquilamente. Como eu falei. Velocidade 8.1. Sistema de antirreverso instantâneo. E o mesmo sistema de carretel flutuante. Que a site popularizou no mercado das carretilhas. Então essa aqui é uma carretilha que eu assino. EVOX da site by Eduardo Monteiro. Se você está procurando uma carretilha com excelente custo-benefício. Vai nessa carretilha aqui que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nessa carretilha aqui você tem leveza apenas 179 gramas. Você tem força 8 kg de drag. E você tem velocidade de recolhimento 8.1. E você vai ter arremesso longo por causa do guia de linha cônico triangular. Então fica essa dica. Se você está procurando produtos de altíssima qualidade. E excelente custo-benefício. Conheça os produtos da site. As carretilhas da site. Molinete da site. As varas da site. Estão sensacionais. E eu assino embaixo de qualquer produto da site. E eu assino embaixo de qualquer produto da site. Eu os começamos com a gente. Apresentação. Obrigado.